Exercício número 13. Faça um programa para calcular a transposta de uma matriz 5 por 4. Imprima as duas matrizes na tela. Eu sou o professor Wagner Gaspar e você está na aula 123 do nosso curso de Programação com a Linguagem C. Seja muito bem-vindo ao canal Programa e Seu Futuro. Este exercício nos pede, então, para calcularmos a transposta de uma matriz 5 por 4. E aí, novamente, se você não souber resolver esse problema com papel e lápis, você não vai conseguir fazer o computador resolver esse problema, ok? Vamos, então, relembrar esses conceitos matemáticos para a gente relembrar o que é a transposta de uma matriz. Imagine que nós temos aqui, então, esta matriz com a coluna 0, a coluna 1 e a coluna 2. Então, nós temos três colunas e nós temos quatro linhas. A linha 0, a linha 1, a linha 2 e a linha 3. A transposta dessa matriz 4 por 3 vai dar uma matriz 3 por 4. Por quê? Basicamente, cada linha dessa matriz vai se transformar em uma coluna. Perceba, a linha 45, 78, 41, que é a linha 0, se transforma na coluna 0, 45, 78, 41. A linha 2, 17, 24 e 19, se transforma na coluna 2, 17, 24 e 19. Então, uma matriz 5 por 4 vai gerar uma matriz 4 por 5. Então, a transposta de uma matriz é cada linha se transforma em uma coluna. Linha 0 vira coluna 0, linha 1 vira coluna 1 e assim sucessivamente. Então, é isso que o exercício pede para a gente fazer. Vamos, então, resolver aqui o nosso exercício. Eu vou criar aqui, inicialmente, algumas variáveis inteiras. Tan L para representar a quantidade de linhas e tan C para representar a quantidade de colunas. Então, uma matriz com cinco linhas e quatro colunas. Vamos, agora, criar aqui as nossas variáveis. L e C para linha e coluna. E, agora, a nossa matriz com tan L para a quantidade de linhas e tan C para a quantidade de colunas. Como nós já estamos habituados, eu já fiz aqui o include time.h. Vamos, então, chamar a nossa função sRend para alterar, para passar uma semente para a nossa função rend. E, aí, eu quero passar a hora do computador. Então, time passando aqui NULL. Pronto. Agora, então, que nós alteramos a semente padrão, vamos fazer aqui duas repetições para fazer o preenchimento da nossa matriz. L igual a zero. L menor que tan L, que é a quantidade de linhas. Incremento de 1 em 1. E, agora, vamos fazer o mesmo para a coluna. Coluna igual a zero. C menor que tan C, com o incremento de 1 em 1. Então, a nossa matriz na posição LC vai receber o rend por cento. Para diferenciar um pouquinho, eu vou colocar aqui por cento 500. Só para ficar um pouquinho diferente do que nós estamos fazendo habitualmente nos exercícios. Agora, eu quero, antes de calcular a transposta, eu quero imprimir a minha matriz original na tela. Então, eu fiz um CTRL C aqui. Vou imprimir ela aqui. Vou colocar aqui um PRINT F. Vou soltar uma linha. Matriz original, dois pontos. Vou soltar uma linha. E aqui, então, eu vou fazer a impressão dessa matriz. PRINT F. Eu quero imprimir, então, um número inteiro que pode ter até três dígitos para ficar bem alinhado. Esse número virá da nossa matriz na posição LC. Não esquecendo que, para ela ter o formato realmente quadrado, matricial, nós precisamos, então, colocar aqui uma quebra de linha assim que terminarmos a impressão de cada uma das linhas. Ok? Agora, nós vamos, aqui, então, fazer a geração da nossa matriz transposta. Vou saltar uma linha. E aí, eu vou escrever matriz transposta. Dois pontos, vou saltar uma linha novamente. Mas, antes de fazer qualquer coisa aqui, vamos voltar aqui no início do nosso programa. Perceba que eu não criei a minha matriz. E aí, relembrando, olha o que eu disse. A transposta de uma matriz 5 por 4 vai gerar uma matriz 4 por 5. Ou seja, a transposta de uma matriz x por y vai gerar uma matriz y por x. Então, aqui, eu preciso criar uma matriz transposta. Eu vou chamar apenas de trans. Com o nosso número de linhas vai virar o nosso número de colunas. Consequentemente, o número de colunas vai virar o número de linhas. Então, agora, eu vou ter uma matriz tan c por tan l. E é essa matriz que eu vou preencher aqui abaixo, fazendo a transposta da nossa matriz. Agora, então, eu vou colocar aqui as nossas repetições para calcularmos propriamente a matriz transposta. L igual a zero. L menor que tan l. L mais mais. E agora, as nossas colunas. C igual a zero. C menor que tan c. C mais mais. E aqui dentro, agora, a gente vai fazer o cálculo da transposta. E aí, muita atenção para o que a gente vai fazer aqui. Eu disse que na transposta, cada linha da nossa matriz se transforma em coluna, certo? Então, acessando a matriz desse jeito aqui, se eu faço mate na posição lc, perceba, o meu l está aqui fora. Então, enquanto l for zero, o c vai variar de zero até menor que tan c. Então, quem está variando é o nosso c. Ou seja, eu estou percorrendo a linha. Eu fixei o l e estou variando o c para a coluna. Aqui, agora, eu quero fazer uma atribuição. Eu quero pegar esse valor ou essa linha e salvar em uma coluna. Então, eu vou ter uma atribuição aqui. E aí, muita atenção aqui. Porque aqui, agora, eu vou preencher a nossa matriz trans. Trans, que é a nossa matriz transposta. Só que aí, eu vou ter que fazer uma inversão dos índices aqui. Perceba, o que eu estou pegando aqui é uma linha, certo? Essa linha vai se transformar em uma coluna. Então, eu vou inverter os índices aqui. Eu vou preencher, eu vou salvar esse elemento na posição cl. Vamos voltar aqui em cima no nosso exemplo. Olha o que nós estamos fazendo. Nós estamos percorrendo uma linha. Então, a linha zero, aí eu estou variando a coluna. Eu quero pegar estes elementos. Essa linha aqui vai se transformar em uma coluna. Perceba, 45, 78, 41. 45, 78, 41. Então, a minha linha está fixada em zero. E a minha coluna está variando de zero a dois. Então, perceba, agora eu vou ter três linhas. Zero, um e dois. E a minha coluna vai ficar fixa em zero, que é o meu L aqui. Então, o meu L, para acessar a minha matriz original, se torna a minha coluna. Perceba, linha zero, linha um, linha dois e linha três. Coluna zero, coluna um, coluna dois, coluna três. Consequentemente, as minhas colunas na matriz original se transformam em linhas na minha matriz transposta. Então, é por isso que o L vira C e o C vai virar L. Ok? Então, o que nós temos aqui? A trans CL vai receber mate LC. É esse trecho aqui que vai gerar a nossa matriz transposta. Ok? Agora, eu quero imprimir essa matriz aqui. Então, eu vou colocar aqui embaixo outro printf para imprimir a nossa matriz transposta. Na verdade, eu não preciso colocar aqui, porque eu já tenho esse printf aqui. Eu não preciso dele aqui. Porque aqui eu vou apenas calcular a minha matriz transposta. Ok? Vou colocar ele aqui embaixo. Pronto. E agora, então, eu vou fazer a impressão da minha matriz transposta. Lembrando, a minha matriz original é 5 por 4. Esta matriz aqui agora é 4 por 5. Então, perceba, eu vou utilizar a mesma variável aqui. L igual a zero. L menor que alguma coisa. L mais mais. E aí, eu te pergunto, qual vai ser a nossa condição de parada aqui? Lembra que a nossa matriz transposta, o número de linhas se transforma no número de colunas. Então, quantas linhas tem essa matriz? A quantidade de colunas que a outra matriz tinha. Então, L vai de zero até menor que TAM C. Consequentemente, você já deve ter imaginado como que será o nosso segundo FOR, né? C começa com zero, vai até menor que TAM L. Porque agora, o número de colunas é igual ao número de linhas da matriz original. E C mais mais. Vamos, então, fazer a impressão da nossa matriz aqui. Por cento 3D espaço de onde virá esse número da nossa matriz trans na posição LC. Então, perceba que eu inverto os índices apenas para calcular a transposta. E aí, eu tenho que ter atenção na hora de imprimir a transposta. Porque ela tem essa quantidade de linhas e essa quantidade de colunas. Lembrando que eu não posso esquecer outro printf aqui para saltar uma linha. Senão, a nossa matriz vai ser impressa como uma única linha. Vamos testar o nosso programa? Então, apenas recapitulando o que nós fizemos aqui. Eu criei duas matrizes. Uma 5 por 4 e a outra 4 por 5. Fizemos aqui a geração de números aleatórios para preencher a nossa matriz original. Eu imprimi a matriz original na tela. Calculei a transposta. Então, eu estou percorrendo a matriz original com essa quantidade de linhas e essa quantidade de colunas. Acessando aqui a minha matriz original e copiando para a coluna. Então, cada linha se transforma em uma coluna. Por isso que os índices aqui ficam invertidos. Se você tem dúvida nisso aqui, rabisca aí no papel uma matriz pequena 3 por 4 ou 2 por 3. Faz aí a matriz original e vai copiando elemento por elemento para você ver como que cada elemento ou cada linha da matriz original se transforma em uma coluna na nossa matriz transposta. E aí, por fim, eu então imprimi a matriz transposta na tela. Vamos ver se tudo está certinho mesmo? Eu vou, então, compilar o meu programa. E aí, nós temos aqui, então, a matriz que foi gerada. Uma matriz com 4 colunas e 5 linhas. Então, 5 por 4. E o nosso resultado, ou a nossa matriz transposta, é uma matriz 4 por 5. E aí, perceba que esta linha na matriz original, 292, 126, 344 e 98, se transformou em coluna. 292, 126, 344 e 98. A última linha da nossa matriz original se transformou na última coluna. Então, se ficou qualquer dúvida, posta aí nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. E não se esqueça de deixar seu like nessa aula, isso é muito importante para o canal. E claro, se você não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula com o exercício número 14. Nos vemos lá! Tchau! Tchau! Tchau!